Hoje vamos saber mais sobre o Criador dos Cavaleiros do Zodíaco. Oi, eu sou o Diego Mariô, o autor do fanzine A Saga dos Deuses. Masami Kurumada é um mangaká, termo usado para desenhistas profissionais de mangá no Japão, que atuam em grandes editoras, nascido em 6 de dezembro de 1953 sob o signo de Sagitário. Fundou a Kurumada Productions, ou simplesmente Kurumada Pro, se tornando conhecido mundialmente por sua obra, Sente Seiya, no Brasil, Os Cavaleiros do Zodíaco. Seu primeiro trabalho foi o Tokuhaku, que ele rendeu um prêmio em um concurso de mangá para artistas aspirantes e se tornou assistente de mangakás. Em 1974, estreou como desenhista de mangá profissional com o título Sukeban Arashi, e alcançou seu primeiro sucesso com a obra Hingi Nikakeru, ambos publicados na revista Shonen Jump, da editora Shueisha. Hingi Nikakeru é considerada sua criação favorita, pois ele praticou artes marciais em sua juventude, influenciando suas obras. Em 1982, publicou Fuma no Kojiro, lançado no Brasil em VHS com o título Os Guardiões do Universo, mas seu grande sucesso nasceu em dezembro de 1985, Sente Seiya. Da mesma forma que muitos artistas de mangá atualmente, Kurumada emprega uma técnica de Osamu Tezuka, o pai do mangá moderno, que basicamente recorre ao uso de um elenco estável de personagens em seus vários trabalhos. Ou seja, os personagens mantêm a mesma aparência e personalidade, mas às vezes o autor dá a eles novas personalidades e papéis diferentes dos anteriores. Por causa disso, os personagens principais de suas obras, na maioria das vezes, são semelhantes a Takane Ryuji, o protagonista de Hingi Nikakeru. Seu estilo de desenho é muito clássico, que recorda a estética do mangá nas décadas de 60 e 70. Os temas recorrentes em suas obras são amizade, coragem, redenção e sacrifício. Virtude e qualidades masculinas, honestidade e honra também são traços frequentemente encontrados em seus personagens. As personagens femininas em suas obras desempenham normalmente um papel secundário, mas também podem ser encontradas várias com papéis-chave, como Rei Kojiyama, de Sukeban Arashi, Kiko Takane, de Hingi Nikakeru e Saori Kido, em Cavaleiros do Zodíaco. Mas Sami Kurumada teve influência criativa de diversos autores, considerados mestres do mangá, como Hiroshi Motomiya, autor de Oren no Sora, Sanpen Shirato, autor de A Lenda de Kamui, e Mitsuteru Yokoyama, autor de Robô Gigante e Babel II. Esse último teve uma versão em anime, com os traços de Shingu Araki e Michi Himeno, os desenhistas do anime clássico de Saint Seiya. É nítido também, nas obras de Kurumada, a influência do clássico Rosa de Versalhes, onde Lady Oscar é homenageada através de personagens como Napoleon Barat, em Hingi Nikakeru, e Michi Lagarto, em Saint Seiya. Ambos possuem a mesma aparência da protagonista Oscar-François de Jarget. Kurumada também se inspirou no folclore e no conhecimento universal, como mitologia grega, japonesa, chinesa, doutrina budista-hinduísta, filosofias transcendentais e obras clássicas da literatura, como A Divina Comédia, de Dante Alighieri, e Margem da Água, Water Margin. Gosta de boxe, luta livre e artes marciais, mantendo o contato próximo com diversas personalidades renomadas dessa área. Gosta de beber com os amigos e fotografar enquanto corre. Alguns de seus trabalhos que foram cancelados foram Otokozaka, Silent Night Show e Aoi Torino Shinwa. Kurumada encerrou o mangá Saint Seiya após a Saga de Hades em 1991. A história dos Cavaleiros do Zodíaco retornou em 2006 com o mangá Saint Seiya, Next Dimension. Em 1989, os primeiros episódios de Hades provavelmente estavam em pré-produção, mas o projeto foi suspenso e assim permaneceu até 2002, quando foram lançados os primeiros OVAS, original videoanimation de Hades, e em 2008 foram concluídos na fase dos Elísios. Em 2004, houve uma tentativa de iniciar a Saga de Zeus, através do filme Prólogo do Céu, que foi planejado para continuar a história, mas o projeto falhou e foi descontinuado. Talvez, Kurumada ainda planeje publicar o capítulo de Zeus, Zeus Chapter, em um futuro próximo, visto que uma grande quantidade de elementos dessa saga já foram revelados em Next Dimension, como, por exemplo, a passagem secreta para o Monte Olimpo, que fica em Star Hill, o Templo da Lua com Calisto, e as satélites, as guerreiras que protegem Artemis. Os trabalhos de Kurumada influenciaram artistas do mangá e outras mídias. Clampi, grupo de desenhistas que criou Cardcaptor Sakura e Guerreiras Mágicas de Hayart, foi fortemente influenciado pelas obras de Kurumada, e elas começaram sua carreira como fanzineiras, criando mangás independentes ou fanzines, doujinshis baseados nos Cavaleiros do Zodíaco. O diretor francês Louis Leterrier revelou que Kurumada e Sensei impactaram sua juventude. Em 2010, Masami Kurumada foi contratado pela Warner Bros. para colaborar no projeto para o filme de tema mitológico Clash of the Titans, Fúrias de Titãs no Brasil, de Leterrier, remake do filme original de 1981. Kurumada foi ilustrador das imagens promocionais e tratando cenas do filme. Inúmeros são os produtos de merchandising relacionados às obras de Kurumada, são vendidos em todo o mundo com grande sucesso. Esse foi o vídeo de hoje, e se você chegou até o final, comenta hashtag KurumadaSensei. Inscreva-se no canal e comenta qual o próximo vídeo você quer ver. Até a próxima, obrigado!